A gente continua, Miguel, falando de droga, porque na cidade de Patinga, a polícia militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente de 15 anos. Eles tentaram fugir e nessa ocorrência, os militares em Patinga apreenderam cerca de 100 quilos de maconha, Miguel. Exatamente, Saulo, de acordo com a polícia militar, foi durante uma operação no bairro Caravelas. A informação é de que um homem e um adolescente de 15 anos tentaram escapar do cerco policial, mas foram alcançados e detidos. Outra pessoa, o terceiro envolvido, passava de carro, tentou escapar também da polícia militar, mas acabou sendo alcançado e preso. No total, foram apreendidas 66 barras de maconha, totalizando cerca de 100 quilos de entorpecentes. Ainda de acordo com a polícia militar, o trio foi encaminhado para a delegacia de polícia civil na cidade de Patinga, mas não falou de onde a droga vinha, de onde a droga veio e para onde iria. Essas são as informações da polícia militar de Patinga, Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel. Você falando ao vivo da delegacia de polícia civil no bairro de Lourdes. No próximo bloco, tem mais notícia policial aqui no MG Record.